Olha, mudança no trânsito de Paranavaí, dividem opiniões. Cidade adota o sistema binário, esse que já existe aqui em Maringá. E motoristas são orientados sobre novos sentidos de ruas e avenidas. Vamos ver. O binário já é exibido em uma das principais avenidas da cidade, que liga alguns bairros à área central. Motoristas e pedestres ainda não se acostumaram com a novidade. Alguns insistem em atravessar fora da faixa, já outros respeitam a sinalização. O trânsito de Paranavaí mudou tem pouco tempo, menos de uma semana. Isso faz com que os motoristas ainda tenham dúvidas no que diz respeito à sinalização. Para isso, está aqui a Luciana, orientadora de trânsito, que fica justamente na tentativa de evitar os deslizes de quem está na direção. A maioria das pessoas que vêm ainda não se acostumaram a entrar aqui à direita na Albino. Às vezes elas querem entrar e... Aí tive que parar. Aí essas situações acontecem. Isso, mas o pessoal já está pegando já, porque desde o começo da semana que a gente está orientando, né, da forma correta os motoristas, eles já estão se adequando. O modelo de trânsito inspirado no que já existe em Maringá foi necessário, segundo o especialista. Afinal, a cidade cresceu. Inclusive quem foi o precursor, no caso o idealista do projeto, foi o Gilberto, o arquiteto Gilberto de Maringá. E ele que foi um também que implantou, foi o que idealizou e implantou em Maringá também. Então a gente conversou bastante, trocou ideias, né, técnicas principalmente, e ele elaborou o projeto e a gente está implantando aqui. Nas ruas, as opiniões se dividem quanto ao que mudou. Foi ótimo, né, melhorou bem, né, ficou bem melhor, né. Agora a rua é uma mão só, desafogou um pouco o trânsito, aí jogou mais para os bairros, né, acho que deu uma melhora. Ficou pior para o movimento aqui. Por que você acha que piorou? Para entrar ali na firma mesmo, é um movimento, e tem que entrar com um só de ré, ficou meio ruim. Nos dois primeiros dias, realmente foi uma coisa diferente, eles sentiram um pouco de dificuldade. Mas como os orientadores nossos de trânsito estavam na rua, foram ajudando a orientar o pessoal, né, e hoje está uma aceitação talvez até que normal. E as novidades no trânsito de Paranavaí não ficam só na instalação do binário. Foi aprovada uma lei municipal que regulamenta também os estacionamentos de motocicletas. Dentro de 120 dias, a permanência por duas horas em uma vaga vai custar 50 centavos. A gente tem em Paranavaí uma frota muito grande de moto, e há vários pedidos disso, de faculdades, as pessoas até procuram a diretoria solicitando a cobrança porque não acha vaga no centro de Paranavaí para motos. Acredito que não seja tão viável não pela quantidade de moto em Paranavaí, né? Isso pra mim é uma falta de respeito com os próprios moradores e a população. Achei bom não. Você trabalha com a moto, precisa? Tem a minha filha que trabalha no centro, né, daí ela precisa estacionar. Não é muito bom, né, porque imagina, cada vez que você vinha ao centro, tem que pagar estacionamento pra moto, né, é complicado. Não é uma medida muito amigável essa da Prefeitura de Paranavaí, encobrar dos motoqueiros, né, dos motociclistas ou das motocicletas. Você parou lá, como é que é, Eduardo? Você teve lá? A cada duas horas, 50 centavos. Vai ter local que vai ser reservado pra? Ah, tá, vai ter espaço lá. Alguns locais serão gratuitos, né, três estacionamentos lá serão gratuitos. Os demais é que serão cobrados. O chamado de bolsão é de graça. Mas tem algum... Ah, o prefeito de Paranavaí, libera pras motos aí, prefeito. 50 centavos. O cara já tem uma moto porque ele não tem um recurso de ter um carrão. Você concorda comigo? Ele passa frio, ele toma chuva, né, volta e meia. Isso aí é a vida do motociclista. Agora tem que pagar pra estacionar? Ah, não sei, viu. O prefeito pode até ficar bravo comigo, falar, ah, o Léo Júnior fica dando palpite lá, nem morar aqui, ele não mora. Mas eu, se eu fosse o prefeito, eu não cobraria dos motociclistas, não. Não, né, deixa ela isenta. Como é que é o negócio? Final do mês pesa pra quem tem moto. Quanto custa o pneu de uma caminhonete? 980 reais. Quanto custa o pneu de uma moto? Quanto custa? 30 reais. É isso que nós temos que analisar. 30 reais custa o pneu da moto. Já o pneu de uma caminhonete custa 980 pilar. É, 120 do carro. Então, sei lá, quantas pro prefeito fazer?